Em 2087, em Mossoró, uma viajante do tempo ponderou sobre os mistérios do tempo, numa tranquila manhã de quinta-feira de abril de 2087, onde foi escolhida para o primeiro teste, selecionada a dedo em uma lista clandestina de pessoas aptas de forma física e mental, que serviu às Forças Armadas brasileiras. O Brasil recebeu apoio dos Estados Unidos, onde recebeu todos os recursos que precisava, porém não foi uma jornada fácil, mas o plano tinha que ser finalizado. Dentro das instalações de alta tecnologia, a viajante conhecida por Tina, viu uma anomalia inesperada e interrompe o zumbido tranquilo do experimento, enviando ondas de choque pelo ar. Ela não foi avisada das reais intenções da viagem no tempo, era um plano ainda muito confidencial que envolve a história do nosso país e a Segunda Guerra Mundial. Onde documentos históricos foram perdidos, onde poderia solucionar problemas ao qual não há soluções no futuro. À medida que o caos se instala, os olhos da viajante do tempo se arregalam ao perceber que a violação ameaça desvendar os delicados fios do presente e do futuro. Tina se torna uma chave do quebra-cabeça, após conquistar aos olhos o chefe e doutor chamado Michael, pois logo em seguida ele a convida para participar de uma missão confidencial e precisaria de uma mão feminina, ao qual seria muito importante. Com o tempo passando mais rápido do que as luzes bruxuleantes, os cientistas têm pouco tempo para terminar os primeiros testes, pois é o início de uma grande jornada, voltando a 1945, resolvendo uns dos engmas mais misteriosos, jamais solucionados, cujos documentos nazistas foram perdidos, onde escondia informações de tecnologias avançadas e captadas de outros mundos, cujas informações foram que membros nazistas levaram esses documentos para o Rio Grande do Norte, no Brasil. Confrontados com um dilema de proporções monumentais, Tina, a viajantes do tempo, hesita antes de reforçarem a sua determinação de entrar no desconhecido. Agora não tem mais volta. É o meu sonho volta ao passado e desfrutar dessa maravilha da humanidade e ajudar meu país e o nosso planeta Terra. Em meio ao turbilhão do tempo, Tina confronta os orquestradores do caos, seus motivos envoltos em sombras de engano. Num choque de ideologias e tecnologia, os riscos não poderiam ser maiores, pois o destino do próprio tempo está em jogo. Com uma onda de adrenalina e determinação, Tina mergulha na briga, confrontando-a a si mesma em um confronto final de inteligência e bravura. A medida que a poeira baixa e os ecos do passado desaparecem, a viajante do tempo Tina sai vitoriosa, uma guardiã da frágil santidade do tempo. Tina chega a seu destino. Em 1945, ela precisa ir para Natal no Rio Grande do Norte, onde tudo começa. Ela leva consigo um equipamento, onde receber instruções, além de conectar em uma conexão de linha temporal e poder viajar no tempo novamente.